Fala aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo tranquilo, tudo certo? Olha aí, estamos de volta. Hoje eu estou trazendo para vocês mais um vídeo de Battlefield. E hoje, o Hardline, né cara? Acabou de sair aí, tem uns dois dias que saiu o Battlefield Hardline para a gente jogar. E olha cara, eu vou estar passando aqui para vocês as minhas primeiras impressões com o jogo. E que não foram muito boas, né? Eu esperava bem mais do jogo. A gente via vídeos aí do pessoal jogando, o acesso antecipado, o pessoal aqui nas conferências da EA Game para jogar. E a gente via aquele combate frenético, né? O pessoal que estava fazendo o vídeo, a gente via aquele combate frenético, mas que infelizmente não é assim que aconteceu em alguns mapas do jogo. Eu até diria, até riscaria dizer que na maioria dos mapas do Battlefield Hardline, você não consegue ter um combate frenético, a não ser que você esteja jogando com um rifle de assalto. E às vezes nem assim, cara. Eu vou dizer do meu ponto de vista, que é do ponto de vista do engenheiro. Eu até agora não joguei com um rifle de assalto. Eu quero upar com a minha classe de engenheiro, que é a classe que eu mais gosto de jogar. Então eu vou estar jogando por enquanto somente com a classe do engenheiro. Vocês podem estar vendo aí, eu comprei o MP45, estou usando nesse gameplay aí. Eu ganhei também no jogo essa camuflagem zebra branca, que é bem bacana, bem legal. Estou usando ela nas armas, estou curtindo bastante. Um aspecto até que me deixou mais empolgado a jogar, mesmo continuar jogando, porque é bem difícil jogar de SMG contra players com rifles de assalto. Eu vou estar falando disso também. Os rifles de assalto estão bem OPs. Você está morrendo muito rápido para rifles de assalto. Aquele cara que tem uma mira muito boa em que ele acerta headshot, ele está matando com um ou dois tiros na cabeça. Então isso é muito ruim. Eles têm que nerfar ou o dano ou a distância das balas dos rifles de assalto. A distância que a bala alcança no rifle de assalto. Porque a distância está muito alta e o dano da bala não está caindo. Para você ter uma ideia, alguns rifles de assalto estão dando 28 de dano a qualquer distância. assim, perto ou média distância. Seria assim, até uns 30 metros. Então, no caso da M416, ela está dando 28 de dano em distâncias bem longas. Então isso é muito ruim para quem está jogando de engenheiro, para quem está jogando de... como é que chama o cara lá da escopeta? Eu ainda não me familiarizei com os nomes aí do Hardline, mas a classe em que você joga com a escopeta, tem um pacotinho de munição, era o antigo suporte do Battlefield 4. Agora que no Hardline tem outro nome, eu me esqueci. Mas é isso aí que está acontecendo. E galera, esse gameplay, vocês vão notar que eu estou só nos cantinhos do mapa, rodeando o mapa pelos cantos. Isso, se fosse até no Battlefield 4, o antigo Battlefield 4, você poderia chamar isso de flanco. É aquela técnica que você dá uma volta, uma fugidinha do centro do mapa, você foge um pouco do centro do mapa para pegar os seus inimigos em um outro ponto, um ponto mais distante. assim, você dá a volta neles e pega eles desprevenido. Mas no caso desse jogo, pessoal, é a maneira que eu encontrei de jogar de SMG. Não tem outra maneira, você não pode dar de cara com alguém jogando com um rifle de assalto que você não vai conseguir matar. Simplesmente porque os rifles de assalto estão muito overpowered, estão muito OP, estão muito fortes. Então essa foi a única maneira que eu encontrei de conseguir algumas kills de ficar positivo no meu gameplay. É o seguinte, pessoal, isso aí não pode acontecer no jogo, pessoal. Nunca, 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 nunca. O flanco não pode ser a base do jogo. A base do jogo tem que ser o que? Aquele negócio de você ficar escondendo, você ter a tática de ir para um lugar certo. E isso não está acontecendo no headline. Eu testei todos os mapas e todos os mapas eu consigo jogar flanqueando desse jeito, o antigo flanco. Hoje não seria mais flanquear, porque todo mundo joga pelos cantos do mapa. Você não acha... Só quem está começando agora o jogo e tal... Eu comecei já tem uns três dias, então eu já peguei algumas mães. Só quem está começando o jogo vai para o meio do mapa e só se lasca, só morre o tempo todo. Por quê? Porque quem está flanqueando pega quem está no meio do mapa e quem está no meio do mapa fica completamente perdido, não sabe de onde morreu. Então isso está sendo um problema no hardline. Eu não esperava que isso fosse acontecer nesse jogo e infelizmente está acontecendo. Espero que eles consertem isso depois de um tempo. Eu realmente espero... Se eu... Eu vou tentar depois. Eu vou deixar uma mensagem lá no fórum do site, do Battlelog. Vamos ver se eles me respondem, vamos ver se mais alguém concorda comigo, que eles têm que mudar isso. E como que eles poderiam mudar isso? Muito simples. Sabe onde você vai para fora do mapa? Tem uma linha que você não pode passar. Se você passar, dá um tempo de 10 segundos para você voltar, senão você morre. É isso que eles deviam fazer. Diminuir essa linha, essa faixa de onde você não pode passar. Porque você está ocupando um flanco que é desnecessário. Não tem por que você ter esse flanco nesse jogo. É um flanco muito grande. Todo mundo só pega os cantinhos do mapa. E é um flanco muito grande. Não tem necessidade disso em modos como Team Deathmatch e Domination. Não tem necessidade nenhuma. Eles poderiam simplesmente pegar essa área onde você não pode passar. Você está vendo aí no vídeo, dá um cut down de 10 segundos. E você não pode ficar mais de 10 segundos nessa área. Eles só precisam pegar essa área e diminuir. Mais para o centro do mapa. Colocar ela mais no centro do mapa. Daí, meu filho, já é completamente outra coisa. Já é muito melhor do que isso que a gente está vendo no jogo. Mas aí você vai me perguntar, Mandude, está dando para matar? Tá, tá, mas não está um jogo divertido, cara. Não está um jogo divertido em algumas fases, como essa fase aí. Eu trouxe essa fase, essa gameplay nessa fase, porque essa fase é o exemplo claro disso que eu estou falando. O flanco dessa área é muito grande. Então todo mundo só joga nos cantinhos do mapa. Isso é um problema. Isso aí acaba com a gameplay, acaba com a diversão de quem está jogando. E essa é uma coisa que eles têm que resolver urgente, urgentemente. Não pode demorar mais muito tempo, mais um mês, dois meses, não. Eles têm que resolver isso agora. Para a gente poder jogar direito esse jogo. Porque está muito legal, eu estou curtindo as armas, mas não pode ter esse flanco enorme que a gente está vendo aí no jogo atualmente. Bom, mas vamos falar agora das armas. Mandude, você jogou com o engenheiro até agora, o que você falou, não é verdade? E as outras armas, você já pegou? Olha, eu já testei todas as armas. O rifle de assalto, o que você começa com ele. É uma carabina, eu não estou recordando o nome agora. É o rifle de assalto. Já joguei com a escopeta e já joguei com a sniper, o rifle, que é a scout, a scout elite. Já joguei com eles. Mas liberado mesmo, há outras armas liberadas só para o engenheiro. Pois bem, o que você está achando das armas? Cara, rifles de assalto muito, mas muito OP. Eu não sei se a vida, a sua vida, ela está diminuindo mais rápido. A gente pode perceber que, diferente do Battlefield 4, aqui no Hardline você morre um pouco mais rápido, vamos dizer assim. Mas, ali onde mostra o número da vida, é 100%. Então, no Battlefield 4 e no Hardline, é 100%, não mudou. Só que no Hardline você está morrendo um pouco mais rápido. Não sei se é por causa das armas, não sei se é por causa da vida, não entendi muito bem isso aí. Mas, vamos lá. Olha, os rifles de assalto estão muito OP. Logo de início, quando você... Eu não sei se precisa de você ser veterano no Battlefield para você conseguir uma CWR logo de cara. Eu vi muita gente já conseguindo essa arma. Eu mesmo consegui, porque eu sou veterano. Já joguei Bad Company 2, já joguei o Battlefield 3, já joguei o 4. Então, era de se esperar que eu ganhasse alguns itens de veterano. A CWR está simplesmente incrível. É uma arma incrível. Mas, aí você vai me perguntar, Irmão Dud, por que você não jogou com a CWR até agora? Bom, cara. É como eu disse, eu gosto do engenheiro. Eu quero ser o engenheiro do jogo, cara. Qual o problema disso? Só que o jogo não deixa. Simplesmente isso. Os rifles de assalto estão muito OP. Eu até peguei essa carabina aí. Essa carabina está bem OP também. É a carabina que você começa jogando de médico. Ela está bem OP. Mas, não é aquela coisa M4-16 e ACWR. Está bem no nível mais inferior. Mas, os rifles de assalto estão muito poderosos. E, eu espero, sinceramente mesmo, eu espero que a Visceral nerfe vários rifles de assalto. Porque não dá para competir. Simplesmente isso. Você não encontra ninguém, ninguém jogando de engenheiro. Você não encontra ninguém jogando de... Da classe lá da escopeta. Vou ficar falando suporte, porque eu ainda não me acostumei. Você não vê ninguém jogando de suporte, cara. É incrível. Nesse mapa aí, por exemplo, que eu estou falando. Alguns mapas, assim, Close Combat. Você ainda vê alguém jogando de escopeta. Você ainda vê alguém jogando de engenheiro. Mas, em caso desse mapa, cara, é impossível. É todo mundo jogando de rifle de assalto. E os mais corajosos jogando de engenheiro, que é o meu caso. E de sniper. Os mais corajosos estão jogando disso. Impossível jogar de escopeta no mapa como esse. Se você jogar de escopeta, eu acho que você teria que... Cara, sei lá. Eu acho que não tem como. Eu até não vi ninguém jogando de escopeta aí nesse mapa. Nessa gameplay. Mas... É bem preocupante isso, cara. Eu vou dar um tempo, né? A gente tem que dar um tempo... Pra... Pra produtora... Entender algumas coisas... Que os players não estão gostando. Então eu vejo lá o fórum... Ele já está lotado, cara. Ele está lotado de ideias... De coisas que precisam mudar. E a Visceral tem acesso... A essas mensagens que o pessoal deixa no fórum. Então o pessoal tem que ler. O pessoal da Visceral tem que ler. Eles não podem deixar aquele negócio de lado lá. Eles criaram o fórum, porra. Lê o fórum. Eles fizeram isso no Battlefield 4. Deu certo, cara. O jogo está muito melhor hoje. Tanto... É... Pra... Pra aqueles que jogam casualmente... Como competitivamente. O jogo está bem melhor hoje. Toda aquela customização... Aquela coisa... Eles escutaram o pessoal dos fóruns. O pessoal do CTE também. Eu acho que eles deviam criar um CTE pro Hardline também. Eu acho que eles deviam mudar várias coisas. Tipo... Transferir do Battlefield 4 pro Hardline. Aí você vai falar... Ah, vai ficar o mesmo jogo. Não vai, cara. Não vai. Essa questão de... Modificar a mira holográfica. Eu acho que isso devia ter no jogo. No Hardline. Eu acho que isso já devia... Já devia vir... No jogo. E não veio. Mas é isso aí. Vamos esperar, pessoal. É... Nesse gameplayzinho aí. Tem até uma curiosidade. Eu vou estar deixando o final aqui. Vou estar falando pra vocês uma curiosidade. Que eu acho que muita gente... É... Passou despercebido nesse mapa. Porque não jogou muito no flanco. Quem joga muito no flanco percebeu. Em um lugar... Perto... Ali mais nesses arredores mesmo. Nesse flanco aí onde eu tô agora. Nesse momento. Mais um pouquinho ali na frente. Tem um poço. Um poço. Um pântano. Na verdade. Um pântano. E dentro desse pântano tem um crocodilo. Exatamente. Quando você passa... Ele entra pra dentro da água. E se esconde de você. Mas eu já cheguei bem pertinho dele. É... Eu não sei se ele te mata. Eu não cheguei... A... A... Chegar bem pertinho. Encostar nele. Isso eu não fiz. Porque eu fiquei com medo de morrer. Sinceramente. Eu não tava indo muito bem nessa partida aí. É... Então se eu já morresse lá. Pra alguma coisa fútil assim. Eu já ia ficar bem puto. Então eu resolvi não riscar. Mas... Você tá com tempo aí. Você quer... É... Explorar um pouco... Os recursos aí do jogo. Olha esse detalhe aí. Que eu achei bem interessante. E é isso aí pessoal. Mais pra frente. Eu vou trazer mais vídeos aí de hardline. Com mais informações. Mais dicas aí pra vocês. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se vocês gostaram. Não esqueça de deixar um like. Adicionar os favoritos. Compartilhar nas redes sociais com seus amigos. E fazer o que vocês quiserem aí. Pra ajudar. A compartilhar esse vídeo. Que é muito importante. Se você quer ver mais vídeos como esse aí. Se inscreve. Que eu vou trazer mais vídeos como esse aí sempre. Tá bom? Um abraço pessoal. E até a próxima. Tchau.